Música Tu viu isso babado? Segundo as bicha, né? Parece Passada Gente, Kayakon que tá aqui em casa Viu, me enxer a cara Olha lá O close dela Ai, você gostou? Uma produção meio Vica, vai ter pop Gente, eu vou fazer o seguinte Presta atenção Atenciones Todo mundo aí, ó Eu vou jogar mais essa aqui de The Seat Vai fazer 6 horas de live Eu vou desligar a live Vou comer e vou voltar Pode me esperar Eu vou voltar jogando League of Legends, tá bom? Vou comer a Kayakon Aqui em cima do PC Vou gravar e vou soltar no Twitter Já, já Vai morrer do coração Olá, boa noite Tô falando aqui no jogo, amiga Oi, boa noite Boa noite Me dá aqui uma shot, please Amadinha, que tá aqui do lado Peraí, peraí Só se é possível Muito obrigado Só não me mate, viu? Não, fica tranquilo, tá suave Se você precisar de mim, eu estarei lá Sempre junto É, fica de olho no Shank Fica de olho no Shank, por favor Ok Meu Deus Ai, meu Parece uma caixa de diálogo do meu computador na frente do jogo Puta que pariu Só não entendi nada do que você falou, moço Samira É você, Samira Sou eu, Kayakon Ai, beijo Banda beijo pra mim A Kayakon que é de Natal É a Kayakon que tá aqui De onde você é em Natal? O quê? Eu sou de Candelária Candelária Não, isso é Kayakon que não Isso é Kayakon que não A Kayakon que falou que é bem de dinheiro Se você quiser comer, ela adiciona Você é rico Não, não, não Ela já me seguia quando eu tinha Instagram Ele disse que tu seguia ele quando ele tinha Instagram Então deve ser bonito Que eu, meu filho, você tá me acusando à toa Tô aqui do lado da Lisa aqui, ó Pois é, você me acusou à toa também Pronto, tá aí Não, não te acusei à toa Eu falei que eu acho que é você Pronto, coloquei um fusível já Tô indo pro segundo Eu acho também, é a mesma coisa Ah, não Então beleza Então você pode achar Não, não tô com fusível não Não peguei fusível não Quem pegou foi outro pessoal do meu lado Eu tô com fusível e tô indo colocar agora Então coloca Aqui, ó Vou pegar agora Agora eu peguei A Rachel acabou de colocar Vou colocar o último Vou colocar o último É que o Alex é o único que tá correndo Ué? Ih? O que que tem a ver? Vou colocar o último fusível agora Não Tô procurando a porra da escada Gata, que que eu tá correndo tem a ver Não entendi Pode passar Pode passar Ela é inocente Se Alex foi inocente Ah, mas eu não piso pro Shang não Não, pode deixar que eu piso Pode achar que eu piso Pode achar que eu piso Aqui, ó, achei Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo Tô vindo Aí, ó Vou passar Mudei de ideia Cadê a bicha que tava lá acusando você? Vou passar nela É o Shang, é o Shang Aqui, ó O Shang aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Se quiser pode passar em mim Shang não tem Não, ele é inocente Ele é inocente Ele é inocente? Ele é inocente Beleza Então tá... Então o Huss começou a atirar em mim Por quê? Porque ele é burro Porque você pegou Porque você pegou a porra da pistola Não, ela pegou ele e pegou a pistola Ó Tá louco Não, não Não mata ele não Deixa ele só perder sangue Gente Gente, ele empunhou a pistola na hora Isso é estranho, ué Quem empunhou? Não, então se não é ele Se não é o Shang Não sou eu nem a Lisa É a Rachel e a Nina Fica de olho na Rachel e na Nina Sim Inclusive que elas não sabem Onde é que elas estão, né? Pois é, aqui, ó Fica de olho na Rachel e na Nina Peguei o fuzil, eu peguei Coloquei o primeiro, chargei Só mais um, só mais um Vai pô Samira, eu já vi com você Acho que foi de você Vou colocar, vou colocar Um, dois, três Coloquei, bora, bora, bora Mas ainda fica de olho nela Eu acordei minha irmã de 14 anos Pra vir ver você 14 anos, sua cara 15, 15 Desmascarada Raquel, eu vou te deitar Só pra você perder Opa, quem tá atirando? Sou eu Tá atirando em quem? Posso saber Raquel Não, mata ela Só pra ela perder sangue Foi ela e a Nina Ela perdeu sangue agora Não vai transformar Eu tenho quase certeza Que é a Rachel e a Nina É, então Já deitei a Nina Pra ela perder sangue Pra ela não transformar Opa, bebeu aqui Bebeu aqui Bebeu Pera Quem foi? É a Nina, gente É a Nina É a Nina É a Nina Tá aqui, ó Tá aqui, ó Desce a Rachel Cadê, 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 cadê Cadê? Deixa ela me deitar não, gente Não, deixa ela me deitar, caralho Eu tô com um monte de coisa Bicho de banco de piada Cadê, cadê, cadê? Puta que pariu Porra, é isso? Ó, aqui, ó Tá me matando aqui, ó A Rachel, gente A Rachel, a Rachel Pronto, pega o possível Só tem um Bota, 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 bota Bota que ela tá louca aqui, ó Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta Abre aí, abre, abre, abre Isso é o meu caminho Abre aí, abre Abre aí, abre Abre aí, abre Abre aí, abre O que é isso, meu pai? O que é que o evento é esse? Ok? Olha isso Ui Say it Say it Toda uma performance Tô passada Queria comer salsicha Salsicha com ovo Farofa Macarrão Arroz Não posso Porque eu estou de dieta Mas você de novo, não é? Não é de novo Porque eu fiquei passada Oita milha Massameira Boa noite Olá, boa noite O Matinho tá se morrendo naquela Achei que você tava vindo Tu acredita que ela Na hora que eu ia Da câmera Eu errei o botão Coloquei a faca Ela me pegou Vixi Sério Foi triste Não deu nem tempo de mamar você Morrei direto Gente, quem tá aqui é ativo? Eu Eu Ai, coragem E alguém que dá o cu pra vocês Diana, tipo, coisa saída É o mais próximo Que ela chama de ativo Meu cu é lacrado Meu cu é lacrado Só se for lacrado mesmo Deixar a bicha aí de lá deslacrada Deixa eu deslacrar aí, ó A lacração Ela deslacra na hora Ficurzão Eu tô de olho na madrinha Porque a madrinha na partida passada Não, acho que querido A gente vai cair riva Se Deus quiser Em nome de Jesus Recanto Eu e o Uber? Gente, cruziu o rápido Já vou pegar um aqui Transformou, cuidado Ah, transformou aqui Transformou aqui Transformou, transformou Transformou Ah, se ela chegou aqui Atira, Hans, atira Atira, atira Tem uns dois aqui Atira, atira Tem um outro aqui Outro, 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 outro Ai, mulher Não é que eu peguei Quem que é a outra que não tá aqui? Um é a Nina, um é a Nina. Quem é a outra que não tá aqui com a gente? Suspeita está Nina, Alex e Shang. Vamos pro segundo round, gente. Vou colocar um fusível. Não, eu coloquei um fusível já. Fusível, tô indo colocar. Coloquei, coloquei. Presta atenção. Melhor fusível na mão que eu morri. É certeza que não sou eu. Eu fui morta. Presta atenção. Melhor fusível. A gente vai passar em um dos três. Um dos três. Só tem um lá que é inocente. O resto é tudo feitado, os outros dois. Só tem três. Matilda, que a gente revela. Pode... Ouviu? Pode passar em mim, que eu tenho certeza que são eles dois. O Han Zayton é inocente. Não, o Han Zayton é inocente. O Han Zayton é inocente. O Han... O que que tá falando? Eu, o Alex. Então vocês dois são inocentes. Deixa eu passar o scanner em você. Sim, pode passar. Passa o scanner em mim. Não, procura o scanner. Não, procura o scanner. Aqui, 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 aqui. Não, aquilo lá não é o scanner não. Aqui, vem, vem, vem. Aqui, vem, vem. Vem, vem, vem. Aqui. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Mas passa, mulher. Que aí se vê que não sou eu, são os outros dois que não estavam clandos de vocês. Estou usando a inspeção. Ai, desgraçado, alguém botou um negócio em mim. Inocente. Os dois, os outros dois. Nina e... Tá me rastreando. Quem é inocente? Você é infectado. Alex e Nina infectados. Claro que não, mano. Amiga, não tem como você fugir, já tenho certeza. Não, mano. Pode arrasar. Certíssimo. Absoluto. É você. Transformou aqui. Se pá morrer, vou morrer. Se pá morrer. Aqui, aqui, aqui. Eu tô morrendo. Eu tô sendo rastreado. Eu tô sendo rastreado. Meu pai. Não coloca assim, não. Não coloca assim, não. Não coloca assim, não. Guarda. Fusível, fusível, fusível. Ai, tá só morrer. Aqui, 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 ó. Morri. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ficou morrendo. Ficou morrendo. Ele só foi... Aqui, aqui, ó. Meus. Um? Меня nós ouviu, ó, nós levamos. Eu tô morrendo.